Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Dantas, estou aqui hoje para desejar um feliz Natal a vocês, todos que me seguem, todos os meus amigos e é claro, para a família de vocês, que vocês possam aproveitar esse dia maravilhoso. O Natal chegou, o ano passou muito rápido e eu estou muito, muito feliz, um ano muito bom. Espero de verdade que vocês possam ter saúde, possam desfrutar desse dia maravilhoso, possam comer muito e curtir aí a sua família, a família de vocês e tudo de bom, tudo de bom e realmente muito obrigado. Eu vou fazer um vídeo melhor depois no fim do ano esclarecendo algumas coisas e agradecendo a todos que me acompanham e é isso, um grande Natal para vocês amigos, tudo de bom, fiquem com Deus, esses são os meus votos para vocês. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho